Eu sou o Comandante Felício e quero começar expressando mais uma vez toda a minha solidariedade às pessoas que estão sofrendo neste momento de profunda dor, principalmente os familiares e amigos dos passageiros e tripulantes do voo 2283. Como presidente e cofundador dessa empresa, estou aqui para dizer que é um momento de grande pesar para todos nós da família Voipaz. Toda a nossa equipe está voltada para garantir a assistência irrestrita aos familiares das vítimas. Não estamos medindo esforços logísticos e operacionais para que todos recebam nosso efetivo apoio neste momento. Isso inclui transporte, hospedagem, alimentação, translado e todas as despesas pela qual nos responsabilizamos integralmente. O apoio emocional é também nossa prioridade. Temos um grupo de psicólogos e médicos aqui no Centro de Acolhimento às Famílias, que montamos em São Paulo e, além de psicólogos, disponíveis em outros centros do país. Também uma equipe de voluntários está em constante contato com os familiares, com o objetivo de identificar as necessidades e trazer rápidas soluções. Eu e minha equipe estamos realizando reuniões diárias com os familiares e criamos também um canal exclusivo de comunicação para que todos tenham acesso de forma correta e transparente e objetiva a qualquer momento. Gostaria de afirmar aqui o que já tive a oportunidade de dizer algumas vezes. Sou piloto há mais de 30 anos e hoje o comandante mais antigo dessa empresa. Vim de uma origem de transportadores e, desde que assumi a presidência dessa empresa, em 2004, sempre construir uma base com diretrizes sólidas e sempre pautadas pelas melhores práticas internacionais para garantir a segurança operacional de todos. A vida dos nossos passageiros, assim como dos nossos tripulantes, sempre foi e continuará sendo nossa prioridade número um. Agradeço ao apoio e solidariedade de todos com as famílias, autoridades, colaboradores, voluntários, médicos, psicólogos e todos que, de alguma forma, estão trazendo conforto para este momento que nos devasta tanto. Agradeço ao apoio e solidariedade de todos com as famílias,